O Brasil já se aproxima da triste marca de mais de 100 mil mortos pela Covid-19. Em média, são todos os dias mais de mil mortos pela pandemia do coronavírus. E com esse cenário, muitas vezes a gente se depara com cenas como aglomerações nas praias, no comércio, pessoas fazendo festas E aí fica a questão, o brasileiro está se acostumando com essas cenas de mortes? A gente está se tornando insensíveis a essas mortes? Ou até nunca nos sensibilizamos em relação a isso? Para discutir essa questão, eu vou conversar hoje com o professor Roberto Romano Que é professor aposentado do IFIX, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp E com o professor Roberto Donato, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp em Vimeira Professores, obrigado pela participação de vocês Para a gente começar, eu queria já ir direto ao ponto Vocês acreditam que o brasileiro tem se acostumado com essas cenas de mortes? A gente se tornou insensível à pandemia do coronavírus? Queria começar perguntando isso para o professor Roberto Donato Muito obrigado pela conversa Eu acho que a gente constitui, antes de qualquer coisa Do ponto de vista das ciências sociais, um quadro de mundo contemporâneo Um quadro de modernidade, digamos assim Em que a indiferença social é praticamente um ponto de partida Quais são as raízes? Como é que isso se estabelece? A gente tem um quadro de crescente dinamismo social De crescente desenvolvimento de tecnologias De crescente mobilidade A ponto de a gente pode se pensar em uma sociedade da mobilidade frenética Digamos assim E esse crescente dinamismo Ele cria uma espécie de gap Entre o indivíduo e suas coletividades Então esse dado pode ser considerado Do ponto de vista das ciências sociais Um dado muito elementar, muito importante Que possibilita que a gente, ao mesmo tempo Se constitua como um elemento Constituído de afetividade para os seus Mais indiferente Ou gerando mesmo a possibilidade de uma certa cisão Com o resto da sociedade Ou com outras dimensões da sociedade Então isso me parece que é um dado bastante importante Para a gente pensar o contemporâneo de maneira geral É preciso levar em consideração Que a gente vive numa espécie de sociedade do risco E que essa sociedade do risco A maior parte dos seus riscos Então vamos pensar em mudanças climáticas Em questões ambientais São riscos que são invisíveis São incertos e são imprevisíveis Então se eu tenho uma sociedade Que se constitui A partir da indiferenciação Daquilo que está longe de mim Eu não me sensibilizo Ou não percebo Que está envolta em ameaças Que não são diretamente observáveis Isso se potencializa Isso se potencializa Essa indiferenciação Ela se potencializa Então a gente pode imaginar, por exemplo O Covid dentro desse quadro Um quadro de uma ameaça potencial Mas que não é visível Que não está palpável E que consequentemente Potencializa esses quadros de indiferença E eu colocaria aí um último elemento Que eu acho que é um elemento Que caracteriza a própria realidade brasileira A própria constituição da sociedade brasileira E esse caráter Esse universo genérico Que nós chamamos de classe média Que é a nossa herança escravocrata Que é a capacidade De objetificar o outro De coisificar o outro De transformar o ser humano O outro ser humano No caso, a nossa relação Com os afrodescendentes, por exemplo E com as populações indígenas Como coisas Então, e tudo isso gera Um conjunto de elementos Em que a indiferenciação Em que a dessensibilização Torna-se um fenômeno muito presente Dentro da nossa experiência social Então, e isso parece que tem se tornado Intensificado E atingido patamares dramáticos Diante dessa pandemia E desse número alarmante de mortos Professor Romano Na conversa inicial Que a gente teve Antes até De fazer a nossa gravação O senhor tinha nos explicado Nos explicado e comentado Que essa consciência De que o ser humano Ele tem esse potencial Como o professor Donato Estava explicando De ter um sentimento De individualidade Mais acentuado E aí se tornar Mais indiferente ao outro Isso já é percebido Desde muito cedo Explica para a gente Como é que a filosofia Principalmente percebe Esse traço do ser humano Há um ponto Que eu gostaria de salientar É que ninguém nasce Imediatamente Indiferente A indiferença É um processo educativo É um processo Eu diria ético No péssimo sentido Os gregos Têm um dito Que é muito Peculiar Chama-se Educação e nutrição Paideia Cai tropes Isso é Você Aquele alimento Cultural Aquele alimento Espiritual E aquele alimento Inclusive físico Que você dá Para a criança Vai acompanhá-la Para o resto da vida Ela vai ser reiterada Ele vai aprender Isso se torna um costume E no caso Da ética Nós temos Essa 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 realidade De que a ética É um fenômeno Que vem de milênios E que vai sendo reiterada E quanto mais reiterada Ela se torna automática Quanto mais automática Mais inconsciente Quanto mais inconsciente Mais cruel Então Você aprende Em termos históricos E você aprende Também No seu lar Na escola Na sociedade A ser indiferente E a ser cruel Então Veja Na nossa sociedade Brasileira Começando com a portuguesa E começando com os espanhóis Nós aprendemos Nós aprendemos a matar Nós aprendemos a torturar Nós aprendemos A expulsar Do plano social Nós aprendemos Enfim Que tudo aquilo Que é supostamente Uma ameaça Para a nossa família Para a nossa sociedade Deve ser massacrado Deve ser destruído E nós fizemos isso Como bem disse o professor Donato Nós aprendemos E nos entusiasmando Na matança dos indígenas Nós aprendemos A bater E torturar Negros E tirar dele Qualquer estatuto De humanidade Nós aprendemos Sobretudo Desde a inquisição Nós aprendemos Que homossexuais Devem ser mortos E com isso Nós temos Uma morte continuada O Brasil É um país Que mais mata Homossexuais Na América do Sul Você tem As mulheres Devem ser Batidas pelo marido Devem ser submissas Então Você aprende Isso Isso se torna Uma ética Péssima Uma ética Horrível E portanto Quando chega Uma pandemia Nós já temos Uma ética Da indiferença Solidificada Dentre nós E se tornou Inconsciente Nós sofremos Muito Pelos italianos Que são riquinhos Que são bonitos Que tem obra de arte E etc Aqui O que acontece Na favela Do Rio de Janeiro Na favela De Recife Não nos interessa Porque não são Da nossa gente Então esse é um ponto Nós aprendemos Em 500 anos E mais Porque isso vem Desde longa data Aprendemos A indiferença Aprendemos A crueldade Então Nós somos Uma sociedade Cruel Uma sociedade Violenta Professor Donato Pensando agora Na pandemia Atual E nesse No contexto Que a gente vive É muito forte O papel Dos meios De comunicação Até pelo acesso Que a gente tem Às informações E as imagens Sobre a pandemia E sobre a situação Das pessoas Você acha que existe Uma contribuição Dos meios de comunicação Também Para reforçar Essa individualidade Das pessoas Essa Desensibilização Que a gente vive Em relação À morte De outras pessoas Quando a gente Pensa Nos meios De comunicação Na construção Dos meios técnicos De comunicação De maneira geral Então estou pensando Aqui no advento Da televisão Do cinema Do rádio Muito já se comentou Muito já se analisou Muito já se produziu Sobre A capacidade Que esses meios De forma geral Conseguem Produzir De forma Digamos assim Combinada Uma espécie De espetacularização E de Dessensibilização Dos fenômenos Sociais E principalmente Os fenômenos sociais De alto impacto Então a gente está pensando Aqui por exemplo Na pandemia Estamos pensando Na Na explosão Que aconteceu Há poucos dias No Líbano Então você tem Quando esses fenômenos Eles chegam Eles chegam A partir de um meio técnico Que possibilita Tanto o consumo Portanto eu Trago isso Me informo Busco essa informação Como uma forma De consumir O fenômeno Que está disponível Mas ao mesmo tempo A televisão Ou os meios de comunicação De maneira geral Me possibilitam Me desconectar Imediatamente A medida em que eu desligo O meio E vou continuar Com a minha vida cotidiana Então esse elemento Quase que estrutural Digamos assim Do estabelecimento Da relação de comunicação Que se dá Por esses Meios comunicacionais Eles Possibilitam Eles são Um terreno fértil Para esse processo De indiferença De construção social Da indiferença Para a gente terminar Queria perguntar Inclusive Para o professor Romano O professor até Colocou justamente Que a gente tem Essa formação Ética Individualista Que pode Se colocar De uma forma Até cruel Em relação ao outro Né professor Existem meios O senhor enxerga Meios Para que a gente Rompa um pouco Essa dinâmica E consiga Criar Relações Diferentes E que se mostrem Mais sensíveis A situação Ao sofrimento Do outro Principalmente agora Nesse período De pandemia Que alternativas Que o senhor Enxerga Nessa Nessa realidade Eu sou Gente Do século XVIII Ainda E como gente Do século XVIII Eu sou adepto Da educação Das massas Em todos os sentidos Tecnológicos Científicos Culturais Artísticos E não Essa Essa posse Da técnica Essa posse Da produção Técnica Por parte De determinados Setores Esse é um ponto Que me parece Seríssimo Aqui no Brasil Porque além Da ética Das classes Dominantes Da crueldade E da Violência Nós temos Um sistemático Roubo Das classes Populares Do saber É um Como dizia O Darcy Ribeiro A educação Nesse sentido Péssimo Do brasileiro É um projeto É como se Essas classes Estivessem sempre Privilegiando A expulsão Da massa Popular Dos saberes E se você faz isso Você efetivamente Deixa Essas pessoas Na situação De simples Consumistas Eles recebem A notícia E eles não Têm condição De elaborar Essa notícia Então esse é um ponto Que me preocupa Muito Porque ele Está ligado Também A um costume Que medra Muito Na classe média E tem uma história Também Que nós não vamos Cernir aqui Mas que é A história Do moralismo Essa Substituição De problemas Gravíssimos De ordem social Por problemas De ordem subjetiva Da ordem de valores As pessoas Fazem Coisas Crudelíssimas Em nome da luta Contra a corrupção Por exemplo Quebram Os direitos Das pessoas Em nome da luta Contra a corrupção Então essa Essa questão aí A educação É fundamental Eu volto a insistir O ideal De Paulo Freire É um ideal importante O ideal Do Darcy Ribeiro É um ideal importante O ideal Do Anísio Teixeira É um ideal importante E acho que Nós temos Que recuperar isso E o outro lado É o lado Da política A política moralista É aquela Que faz Todos os tratos Por debaixo do pano Como diria O Leymato Grosso Mas ela Ostenta A face Da moralidade alta Dos valores E etc Então Nada mais moralista Do que a ditadura De 64 Ela foi instituída Em nome da luta Contra a corrupção E a subversão A subversão Foi vencida E a custa de muita Tortura E de muita violência E a corrupção Saiu gorda E satisfeita Em figuras Muito conhecidas Como Antônio Carlos Magalhães E outros Então É muito próprio Da hipocrisia Brasileira E da insensibilidade Brasileira Justamente Essa exclusão Das classes populares Do setor educacional Eu acho que Nós estamos Caminhando Pouco a pouco Na Unicamp Nós instituímos As cotas E não por acaso Esses moralistas São contrários Às cotas Então É um ponto A ser pensado Eu acho que A educação E a política No meu entender Numa situação Como essa Em que nós estamos Colocados Negar A política É próprio De uma posição Eticamente Indefensável De uma ética Criminosa Tá certo Professores Bom Eu agradeço A participação De vocês Aqui nessa discussão Com a gente Quem agradece Sou eu A companhia Tão boa Do professor Roberto Donato E a sua Um abraço Para vocês Agradeço Também A oportunidade De conversar Com o professor Roberto Romano E agradeço Você Felipe Pela Pela disponibilidade Em nos dar voz Com certeza Muito obrigado Professores E obrigado A você Que nos assistiu Fique ligado Nos canais De comunicação Da Unicamp Para novas informações De comunicação Obrigado.